Fala pessoal, aqui no Windows 11 o iniciar fica bem no meio, observe aqui ó, bem no centro, eu acho até bacana, inclusive eu já até acostumei. Agora se você ainda não acostumou e prefere o iniciar ficando aqui do lado esquerdo, como se fosse no Windows 10, você faz o seguinte, preste atenção, aqui na barra de tarefas você clica com o botão direito do mouse e clica aqui ó, configurações de barra de tarefas, rola um pouquinho aqui mais para baixo e você vai clicar nessa opção aqui ó, comportamento de barra de tarefas, nessa setinha aqui ó, e aqui vai estar ó, alinhamento de barra de tarefas, observa que o meu está no centro, que é o padrão, caso você queira mudar, clica aqui na setinha e clica aqui ó, esquerdo, e observa que as opções aqui ó, já ficaram do lado esquerdo, e quando você for clicar aqui no iniciar, ou na tecla Windows, já vai ficar aqui do lado ó, como se fosse o Windows 10, e dessa forma você consegue mudar a posição aqui do iniciar. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários e como sempre eu te respondo o quanto antes, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então, tchau tchau.